Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Cristina Taborda. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fui desafiada aí, mais uma vez, meus amores, de uma amiga minha muito querida, pela Maristela. O canalzinho dela é Coisas da Maristela. Então, eu fui desafiada a fazer uma nega maluca. Agora, vamos ver se vai dar certo esse desafio, né? E a nega maluca é uma delícia, né? Então, vamos lá, vamos fazer esse desafio aí dessa nega maluca aí da minha amiga Maristela. Então, vem comigo! Então, já separei aqui todos os ingredientes, meus amores, que nós vamos precisar aí para fazer essa nega maluca. Então, aqui estou com quatro ovos. Aqui tem quatro xícaras de trigo. Aqui, duas xícaras de achocolatado. Aqui, duas xícaras de açúcar. Eu estou usando aqui o açúcar refinado, né? Mas a minha amiga Maristela usou o açúcar cristal. Mas eu acho que dá certo também com esse açúcar, né? Então, aqui tem duas xícaras de açúcar e duas xícaras de óleo. E aqui, já separei também o nosso fermento, que são duas colheres de sopa de fermento. Vou mostrar para vocês, meus amores, a xícara aqui, ó, que eu uso para estar fazendo essa receita, né? A maioria das minhas receitas aqui, eu uso essa xícara aqui de 200 ml. Tá certo? Então, vamos aí, então, a fazer essa nega maluca. Aí, eu esqueci também de falar para vocês que eu deixei a água fervendo ali no fogão e nós vamos precisar também de duas xícaras de água fervendo, tá? Para a gente ir jogando no bolo e para a gente estar vendo o ponto certo, tá? Não sei se eu vou precisar de usar toda a água, mas aí a gente vai colocando na nossa massa e a gente vai vendo até que fique no ponto certo, igual da nossa amiga Maristela. Então, agora, vamos bater aí o nosso couro. Então, vamos lá. Ó, já separei aqui essa minha travessa da batedeira. Então, vamos colocando aí os ingredientes, né? Os quatro ovos. O açúcar. Eu estou fazendo aqui, meus amores, e com a câmera na mão para mostrar para vocês. Eu despejando tudo ali dentro, tá? Estou fazendo igual a minha amiga Maristela fez. Ela falou que é assim, mistura tudo. O óleo. O açocolatado. E agora, vamos colocar aqui o nosso trigo. Eu estou fazendo com uma forma que eu tenho ali redonda, meus amores. Só não sei se ela vai dar certo, né? Não sei se vai ser bastante massa para aquela forma. Vamos ver. Tomara que dê certo, né? E agora, a gente vai bater. E daí, nós vamos colocando água aos poucos. Vou colocar um pouquinho de água. Prontinho, meus amores, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ficou nessa consistência aqui a massa, ó. Igualzinho lá da Maristela, hein, Maristela? Eu acho que é nessa consistência aqui, ó. Não pode ficar nem muito dura, nem muito mole, né? Ó. Então, aí agora, a gente vai colocar aqui o fermento, né? São duas colheres de sopa, né? De fermento. Aí, vamos misturar muito bem aqui. Prontinho, já misturei muito bem aqui o fermento. Agora, vamos colocar na forma, né? Para a gente colocar aí para assado aí, para ver como é que vai ficar essa nega maluca aqui da minha amiga Maristela. E se vocês já estão gostando, meus amores, desse desafio, já vai deixando aquele joinha. Você que está chegando agora, não é inscrito, eu te convido a se inscrever, para você fazer parte aí desse meu dia a dia. E não esquece também de ativar o sininho das notificações, que isso é muito importante aqui para o canal, tá bom, meus amores? Então, agora, vamos colocar aí o bolo na nossa forma. Já estou aqui com esta forma aqui, ó. Ela é... Eu não sei a medida dela certinha, mas ela é bem altinha, ó. Parece-me que é da minha amiga Maristela. Ela era um pouquinho, acho que mais fininha, não sei. E a minha, não sei se vai dar certo a massa aqui, ó. Vamos ver, né? Tomara que dê certo. Então, vamos colocar aqui. Eu untei ela com óleo e farinha de trigo. Vamos despejar aqui essa massa. Nossa, a massa ficou linda, bem bonita. Essa nega maluca deve ficar bem fofinha, porque da minha amiga Maristela, hum, Maristela, eu fiquei com água na boca dessa nega maluca sua, hein? Bem fofinha que ela ficou, hein? Vamos ver se eu acertei, hein, nessa massa. Porque a tua me deu uma água na boca, Maristela. E eu fico muito agradecida, muito grata pelo seu convite. Que está fazendo aqui essa receita aí do seu caderninho de receitas, hein? É uma receita, né? De 30 anos atrás. Então, olha que maravilha. Olha, estou adorando fazer, hein, Maristela. Muito obrigada pelo convite. Agora, vamos levar para assar em forno a 180 graus, né? Aí, eu volto aí para mostrar para vocês como é que vai ficar aí essa nega maluca da minha amiga Maristela. Prontinho, meus amores, olha que linda essa nega maluca. Acabei de tirar do forno, ela está quentinha ainda. Agora, vamos preparar aí a cobertura. Aqui só ficou o fundinho aqui um pouco, meus amores, no meio. Porque a hora que eu coloquei o palito para ver se já estava bem assadinha no meio, ela deu uma descidinha aqui no meio, ó. Mas, ela ficou perfeita. Agora, vamos para a nossa cobertura. Então, para a nossa cobertura, eu vou fazer aqui nessa leiteirinha aqui, ó, meus amores. Então, aqui tem o açúcar. Vamos despejar o açúcar aqui. 4 colheres de sopa de açúcar. Vamos colocar aqui. Aqui tem uma xícara de ar chocolatado. Vamos despejar aqui também. Vamos balançar um pouquinho aí que eu estou com a câmera na mão, tá, meus amores? Aqui, ó, meia xícara de leite. É só misturarmos tudo aqui. E aqui, eu estou com duas colheres de sopa de manteiga. A Maristela usou a margarina mesmo, né? Mas, eu não tenho a margarina aqui. Mas, eu acho que a manteiga dá. Manteiga sem sal. Então, duas colheres de sopa de manteiga. E é isso daí, meus amores. Agora, é só levar no fogo e mexer até que fique no ponto. Prontinha a cobertura. Ó, meus amores, como é que tem que ficar, ó. Esse aqui não é que nem o leite condensado, né? E tem gente que faz a cobertura assim, com o leite condensado, né? O brigadeiro. Essa receita aqui é assim, ó. Igual a nossa amiga Maristela lá comentou, né? Que fica bem desse jeitinho mesmo, ó. Bem mais líquida a cobertura, ó. Assim que ferver, é só ir mexer bem. Por uns três minutinhos, eu acho, mais ou menos. E vai ficar nessa consistência aqui, ó. Foi assim que eu falei, ó. Acho que é assim mesmo, né? Ficou igualzinho dela, ó lá. Então, tá na hora de desligar. Então, ficou assim. Ah, amei, meus amores, ó. Tirei da forma. Ó, que linda que fica essa massa, né? Ó. Perfeita, hein, Maristela? Adorei. Agora, vamos... Vou pôr vocês aqui, pra eu tá colocando a cobertura por cima. Pra gente ver que delícia que vai ficar, né? Vamos lá. É só ir jogando assim. Negra maluca, deliciosa. Vou matar aquela vontade, hein, Maristela? Que me deu água na boca quando você cortou essa negra maluca aqui. Vamos ver se a massa ficou igual. Bem macia. Prontinho, meus amores. Agora, vamos cortar um pedaço pra gente experimentar, né? Vamos ver como é que ficou. Ó, deixei aqui escorrer, ó. Pra ficar bonitinho, né? Então, vamos lá. Vamos pegar um pedaço aí que... Quero ver como é que ficou essa massa. Vamos cortar, né, meus amores? Hum, bem macio. Eu vou cortar aqui assim, ó. Vamos pegar esse pedaço pra gente ver. Olha. Hum. Que delícia. Olha, meus amores. Que linda essa massa. Deixa eu pôr aqui no pratinho. Pra vocês verem melhor. Olha. Nossa. Perfeita. Deixa eu arrumar aqui pra vocês. Olha aqui, meus amores. Olha. Bem fofinha, ó. Nossa. Que delícia que deve estar essa negra maluco, hein? Olha. Hum. Que linda que ficou, hein, meus amores? Perfeita. Então, esse foi o desafio aí. Muito obrigada, Maristela, pelo convite. Muito obrigada a vocês que sempre estão aqui juntinho comigo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti